Barreto Campinos, peiros e falhos, peras de galho em Vila Franca Há terras do Ribadés, cheias de sol e alegria Oh, gente sem ambições, que dá lições da valentia Há terras de Vila Franca, onde tanta e tanta vez Sem temer uma colhida, se arrisca a vida com alto e bem Um lavrador de samar e uma guitarra bem dedilhada Campinos de manhã cedo, firmes sem medo, sobre a montada E se uma pega valente, ninguém da praça os arranca Vibra a gente, tenta-se asmar, uma torada de Vila Franca Há terras do Ribadés, cheias de sol e alegria Oh, gente sem ambições, que dá lições da valentia Há terras de Vila Franca, onde tanta e tanta vez Sem temer uma colhida, se arrisca a vida com alto e bem Oh, terras de Vila Franca, onde tanta e tanta vez Sem temer uma colhida, se arrisca a vida com alto e bem Oh, terra de Vila Franca, onde está o teu passado Oh, terra de Vila Franca, onde está o teu passado A Rua Maria da Alcamé e o teu colete encarnado A Rua Maria da Alcamé e o fantango bem dançado As vivas peras de gado, janelas engalanadas As tuas noites de fado e as castiças ramboiadas As tuas noites de fado, depois das grandes floradas E as tipóias enfeitadas, com o festão do mais garrido As tipóias enfeitadas, com o festão do mais garrido São como joias furtadas, ao teu lindo colorido São como joias furtadas, ao teu povo destemido E tu muito tens querido, manter esta tradição Muito, muito tens querido, manter esta tradição Do campinho teu preferido, de meia branca, colete e calção Do campinho teu preferido, que sentes no coração Ainda vi... Obrigado por assistir! Obrigado.